Fala aí galerinha da HW App, mais um vídeo pra vocês, polêmica, mais um clickbait, tamo aprendendo lá com o Makarov. Gente, a Nvidia vai lançar agora 22 de abril, tá, a nova GTX 1650, uma placa de entrada Turing, né, pro público aí que quer economizar as doletas, e parece que essa placa é inferior, um pouco, do que uma placa lançada em 2013, placa de 6 anos atrás, se você for comprar no Mercado Livre hoje, parece que ela ainda entrega um pouco mais do que essa 1650 vai entregar. De qual estamos falando, o que estamos falando, o que é isso que você está falando aí, Júlio? Explica, traduz pra gente, tecla SAP. A linha Turing, tá, ela tem tanto o Line Up das RTX 2060, 2070, 2080, 2080 Ti, com Ray Tracing e com DLSS também, né, os RT Cores e os Tensor Cores. Na linha de baixo, ela tem hoje já a 1660 Ti e a 1660, que são placas pro público intermediário, né, placas de entrada. Aí ainda faltava placa pra aquele público realmente que tá contando as moedinhas ali, a raspa do tacho, 1650, 1650 Ti, né. A 1650 Ti ainda deve ficar pro mês de maio, mês de junho, a NVIDIA talvez vai esperar o que a AMD vai aprontar com as suas navi, já que a AMD deve anunciar as navi lá no final de maio, provavelmente na Computex, dia 27 eu acho. E a navi 10 são placas de entrada e intermediário, então a NVIDIA talvez segura um pouquinho a 1650 Ti. Mas a 1650, nós já vemos aí um desempenho acima da 570, por exemplo. Claro que vai, a gente tá falando de uma 780 Ti de 6 anos atrás, mas a 780 Ti, ela era topo de linha, era a placa mais cara da NVIDIA em 2013. Aí você fala, tá, mas a 780 Ti briga pau a pau com a 970, é, e a 970 briga pau a pau com a 1060, é. É, então essa 1650 vai tomar pau da 1060 de 6GB? Uff, porra, mas vai. Bonito, meu irmão, surra de pau mole, mas não só a 1060, a 1060 de 6GB, como ela também, provavelmente, em alguns casos aí vai perder pra 1060 de 3GB, tá? Não é aquela surra de gato morto que só para quando o gato miar, é, tipo, correndo do lado. Pela nova arquitetura, Turing, provavelmente em alguns jogos ela até passe a 1060 de 3GB, e deve ser os jogos que a NVIDIA vai usar pra anunciar. Mas um benchmark que fizeram recentemente, 100 drivers aí disponíveis pra tal, com a 1650, mostrou ela em Final Fantasy XV, né, acima da 570 da NVIDIA. Mas ali, lado a lado, um pouquinho, a coisinha abaixo, da própria 1060 de 3GB, tá? Então, não dá pra que você espere assim, nossa, então agora essa 1650 vai ser a nova queridinha do Full HD, não. A gente já sabe que hoje, sei que você vai ficar chateado, vai ficar bravo, vai encher o comentário aí de, ah, você tá louco, riquinho, pá, não sei o que. Hoje a 1060 de 6GB já não dá conta, meu irmão. Não, mas é só desligar não sei o que, é só tirar do Ultra, põe no alto que eu não vejo diferença. Você tem razão, geralmente não faz diferença, mas se você quiser 1080p Ultra nos últimos jogos, últimos lançamentos, não, cara, não, não. Posso te provar, 1060 de 6GB já não aguenta. Hoje o mínimo pra você não ter problema com nada, simplesmente chegar, ligar e jogar Full HD, 60fps no Ultra, com tudo que tem direito, o mínimo é 1660Ti. Mali, mali, com a Vega 56, a 1070 normal, e a própria 1660 dá aquele gás ali, que a 1060 de 6GB já não aguenta mais. A 590 pega ali no encalço de vez em quando, um jogo ou outro, né, hoje dá pra dizer até que a maioria dos de 2016 pra trás, mas os jogos mais recentes aí, 2018, 2019, cara, você vai precisar pelo menos de uma 1660, 1660Ti, 1070, Vega 56, então, se a 1650 chega agora, no dia 22 de abril, e você tá pensando que, poxa, essa é a placa que eu vou jogar Full HD pagando menos de mil reais, não. Não, não vai, desculpa, eu deixei pra você ser triste e tal, agora também fico, mas não vai acontecer, meu irmão. A 1650 virá com 4GB de VRAM, e não, não tem GDDR5X, quem dirá GDDR6, né, mané? É só GDDR5 mesmo. Olha, a largura de banda, pra você ter uma ideia, lá da 1050, que, nossa, aquilo é absurdo, sei que tem gente que defende ainda essa placa da NVIDIA, mas a 1050 é a placa bizarra, e a 1050Ti já tomava a surra da 570, a 1050Ti, ela toma a surra da 570, da MD, toma sim, em custo-benefício a 570 dava um banho, né, então agora você tem uma placa melhor do que a 570, que se custar o mesmo do que pelo menos a própria 1050, ou a própria 1050, tá ótimo, se ela custar o que a 1050Ti custava, não faz sentido. Você tá entregando um pouquinho mais, mas tá cobrando mais? Não, mas ela tá entregando mais do que a 570, e agora tá custando o mesmo que a 1050Ti custava. Você é o quê? Marketing da NVIDIA? Você tá ganhando pra falar essa porra? Não tá. Então, como não paga nós, meu irmão, a única chance da 1650Ti se situar bem no mercado, é ela custando pelo menos, no máximo, o mesmo que a própria 1050Ti custava, né, ela vai continuar custando ali o que a 1050Ti custava, 800, 900 reais, isso preço ruim pra mim, né, porque o certo seria uns 700 conto, e vai entregar mais do que a 570 entregava. É uma placa que vai dar pra você se divertir muito bem? Lógico! Eu tava falando agora, me interrompi, são 112 GB por segundo, se eu não me engano, a largura de banda em 128 bits, dá 1050, e agora a 1650 vai ter acho que 128. Sei que vai subir um pouco aí, fugiu agora, porque eu tudo falo aqui de cabeça, mas tem em torno de 1560 MHz de clock, de boost clock, então seria uma placa com a nova tecnologia, nova arquitetura Turing em 12 nanômetros e tal, pô, legal, tô entrando na nova geração, vai me entregar um pouco mais do que entregava ali uma 1050, que é o que eu podia pagar, vai entregar mais do que uma 570 que esquentava pra cacete, pô, bacana, mas 4 GB? De novo? A gente já tava puto com 6 GB da 2060, cara. Aí a gente pensava, tá bom, então pelo menos se ela puxar agora pra cima, nem que for nas 50, né, as 50 forem 6 GB também, aí você tá entregando 6 GB pro cara de entrada, pro cara que tem lá menos de mil reais pra pagar na placa de vídeo, ele vai ter uma placa que entrega mais que a 570, menos do que a 1060, até a de 3 GB muitas vezes, menos do que a 580, menos do que a 590, mas vai pagar menos por isso também, vai consumir menos, mas vai ter 6 GB pelo menos? Não. Não, 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 não. São 4 GB que está previsto pra chegar na 1650. Então, o que que, qual é o cenário, meu irmão? O que que você faz nesse momento? Ah, Júlio, eu tenho aqui, o meu monitor é Full HD, velho, 60 Hz, eu tenho uma TV aqui, 40 polegadas, Full HD e tal, tô cagando pra 4K, quero essas frescuras, não, não sou gamer Nutella, eu quero só jogar essa porra. E o que eu tenho aqui em casa é uma 770. Se tu tem uma 770, tá, se atualizar pra uma 1650, vai fazer sentido pra você. Se você tem uma 780 Ti, cara, por mais que seja uma geração muito antiga, consumo maior, você vai ter menos VRAM também, pra Full HD, cara, não sei, não dá pra, não dá. Ou você vai logo pra uma acima, pra uma 1660 Ti, pelo menos, tu tem uma topo de linha de 2013, uma 780 Ti, certo? Você tá lá na geração ainda, Maxwell 2.0. Se tu tem uma 780 Ti, hoje, o mínimo, o mínimo é você ir pra uma 1660 Ti, que você vai ter lá o dobro de VRAM, 6GB, vai sim ter desempenho equivalente ao que um cara com uma 1070 tem, então vai dar surra de pau mole na 780 Ti. Agora, se você pegar uma 1650, a sua diferença na experiência de uso vai ser nula. Então, pra quem é uma 1660, 1650? Por que eu tô falando isso? Porque eu tô tentando pensar, quem é o cara que vai comprar essa porra? Quem é o cara que vai comprar uma 1650? O cara que vai comprar uma 1650, não é um cara que tem geração 70, 80 ou 80 Ti? Nenhum deles. Nenhum. Ah, mas o cara que tem uma 80, uma 680, esse já vai ser melhorzinho e tal. Se ele tiver muito ruim de grana, aí sim, pode ser que uma 1650 vai dar uma experiência de uso ali pra ele melhor, sim, do que uma 680. Tem muito mais VRAM, papapá, papapá, papapá. Mas, talvez, cara, talvez ainda assim esse cara seja melhor ele olhar pra uma 580 que hoje tá bem baratinha, dá pra comprar. Uma 570, própria 570 da AMD, também, talvez fique mais barato do que a 1650, já que é abaixo. E vai mudar a experiência de uso dele, de uma 680. Talvez a própria 1660, se ele juntar um pouquinho mais, né, 590, por aí vai. Ele vai ter outras opções melhores do que a 1650. A 1650, pra mim, é pro cara que tem 660, 670, 760, 750 Ti, que aí vai mudar muito o patamar do cara. Ele vai sair da água pro vinho, vai conseguir jogar coisas que ele não jogava. É pro cara que tem uma 950. Ele tá lá com uma GTX 950 até hoje, se ferrando pra tentar rodar essas porra. E aí ele for pra uma 1650, vai mudar muito a vida do cara. Uma 950. A gente tá falando já de uma placa aí de 2014, né, então, talvez já mude alguma coisinha pra ele. 2014, 2015. Agora, se ele tiver lá uma 960, eu acho que uma 1650 vai trazer ele pra modernidade. Tem placas dessas daí que tem 2GB, agora ele iria pra 4GB. Então, dependendo do preço, pode ser que seja uma boa pra ele também. Na Pascal, eu acho que eu pararia por aí, porque a 970 de 3GB é uma placa que consome pouco, ainda é uma placa que dá pra jogar bastante coisa, ela tá abaixo da 1060 de 6GB? Na maioria dos jogos, com certeza. Mas tá um pouco acima da de 3? Tá. E vai dar uma diferença na experiência de uso pra ele, ele ir pra uma placa que fica abaixo da 1060 de 3GB? Se ele tá com uma hoje que fica igual a ela? Não! Então, se o cara sair de uma 970 pra uma 1650, ele tá trocando 6 por meia dúzia, não é questão de 2 FPS a mais ou 2 a menos, cara, é a experiência de uso dele que não vai fazer sentido nenhuma, nenhum. Entendeu? A 1650 não vai tirar ele daquele limbo que a 970 colocou ele já nos últimos 2 anos aí, não vai. E aí, se ele for pra Pascal, pra geração agora anterior, né, já falamos de Maxwell, de Kepler, de Fermi, agora se chegar agora aqui na Pascal, aí, meu irmãozinho, só se o cara realmente é fã demais das XX50, ele tem hoje uma 1050 e ele sofre pra caramba com aquele lixo, 2GB, ele tem lá uma GTX 1050 e ele tá sofrendo, muito. E aí, ele vê que, pô, meu, eu só posso comprar a mais barata que tiver mesmo da geração atual. A 1050 não tá me dando mais como pra jogar. Então, vai sair uma 1650? Eu gosto da Nvidia? Gosto de usar lá o Shadow Play? Então, eu vou pra 1650. Se ele tiver uma 1050 Ti que já é uma placa que apesar de ficar abaixo da 570 e ele iria pra uma que fica acima, ele tá trocando 4GB por 4GB, 5, 6 FPS, sei lá, 10, que seja, se ele tiver que pagar menos, ótimo, se essa 1650 custar menos do que uma 1050 Ti custava, custar o preço de 50, de 1050, e for o que ele puder pagar, tá bom, até vai, mas ele vai estar trocando uma 1050 Ti por uma 1650, que vai ter um pouquinho a coisa só mais de desempenho, não, eu sugeriria esse dono de 1050 Ti, se ele não vai trocar pra uma 570, que é quase ali, ele troca pra uma 580, que ele vai gastar muito menos, e vai ter um desempenho melhor, a 580 põe a 1050 Ti no bolso, e provavelmente ele vai achar usada, e até nova na loja lacrada, RX 580 da AMD por menos do que essa 1650 vai custar, quer apostar quanto? Então, cara, é muito difícil sugerir pra alguém a 1650, é pro cara que gosta de Nvidia, é pro cara que parou no tempo, tá lá com 660, 670, no máximo umas 680 ali chorando, pro cara que tem 750, 760, 770 também, é pro cara que tem 950, 960, que na verdade é a maioria das pessoas, então vai vender pra caralho essa porra, é, sai da bolha, Júlio, você acha que todo mundo tem 980 TI, 970, 1080, 2080, 2080 TI, então é, pra maioria das pessoas essa placa vai fazer algum sentido, mas como aqui é o canal entusiasta, a gente tem que ter as duas abordagens, galera, mas assim, se ela batesse depois de 6 anos, todas as placas da arquitetura Maxwell batesse bem nas 780 TI, batesse pelo menos até a 980, vai, uma intermediária da Maxwell, 2.0, né, antes da Maxwell, no caso, a Kepler e a Fermi, né, 500 e 600, mas se ela batesse pelo menos da Pascal a 1060 de 3 gigas, já teria muito, muito mais público, porque já pensou, a 1060 de 3 gigas tem um público enorme, tem muita gente com essa placa, e aí agora você tem uma 1650, porque é uma placa de custo mais baixo do que a 1060 de 3 gigas, mais baixo do que a da 1660, 1060 3 gigas foi substituída pela 1660, e a 1060 de 6 gigas pela 1660 TI, então se você tivesse pelo menos o desempenho da 1060 de 3 gigas ali, 5 frames a mais, já seria mais sucesso, mas os benchmarks que a gente tem visto, não dá pra saber se são reais, são 100%, mostra ela acima da 570 e abaixo da 1060 de 3 gigas, ficando entre essas duas, em alguns jogos, eu repito, eu acho que pela nova arquitetura vai chegar sim na 1060 de 3 gigas, vai ficar ali de boa, mas não na 1060 de 6 gigas, não, aí você vai precisar de uma 1660, tá, e o preço, galera, dessa placa de 4 gigas que chega agora de 22 de abril, não pode passar de 200 dólares, tá, eu cheguei a ouvir que deve custar menos de 180 dólares, não sei, tem que custar pelo menos menos de 200, cara, não dá pra que custe mais do que isso, senão vai flopar geral, vamos esperar aí, se tiver mais novidades eu volto pra passar pra vocês, beleza, até a próxima galera, abraço.